O gás já está a fluir ao longo do gasoduto germano-russo Nord Stream 1. De acordo com a empresa alemã que gera infraestrutura, o volume corresponde a cerca de 40% da capacidade máxima. A retoma das entregas de gás segue-se a trabalhos de manutenção de uma turbina. As autoridades alemãs receavam que Moscou pudesse fechar a torneira do gás completamente após o serviço de manutenção, agravando ainda mais a crise energética. Após o ataque da Rússia à Ucrânia, o Ocidente impôs sanções contra Moscou. Em resposta, Moscou suspendeu total ou parcialmente o fornecimento de gás aos países europeus. O volume do fornecimento nos próximos meses deverá ter um grande impacto na economia alemã, mas também nos clientes privados, uma vez que é provável que se reflita nos preços do gás.